Boca a Boca Magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro Tempos e Rebeldias Iniciámos o domingo com a suspeita de que seria o último sem restrições. O Primeiro-Ministro português informou o país de que os 121 conselhos mais afetados pela pandemia deveriam agora fazer quarentenas regradas ao fim de semana. O objetivo é parar em dia santo para evitar interromper os ditos dias úteis da maioria. Mas para muitos, a sua utilidade não se limita a cinco dias, como os artistas. Muitos fomos à terra no domingo ver a família. No meu caso, fui a Lisboa. E dei por mim na abertura de um novo espaço, um novo negócio da Galeria Zé dos Bois. Troquei duas ou três palavras indecisas com alguns artistas que me diziam coisas como Bom, se nada mudar, estreio para a semana. Ou se tudo correr bem, ainda faço dois espetáculos em Aveiro. Terminamos no dia 24 de novembro, mas ainda não sei bem, porque não sei se podemos apresentar todas as sucessões. Não sei se teremos de mudar o horário. Será que é uma boa ideia fazermos concertos ao domingo de manhã? Mães como eu adorariam, pensei. Assisti ao concerto irrepreensível de São Miguel que aconteceu. 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 Aconteceu mesmo. Se fosse na próxima semana, talvez não acontecesse. Sigo de novo para casa para me agarrar com fúria e com sede de antecipação a mais uma semana. Muitas das minhas horas de segunda e terça-feira desta semana, para a minha felicidade, foram passadas a ler e a debater projetos de artistas emergentes para 2021 e a desenhar parcerias para o futuro. Terminarei a semana com a abertura da nona edição da Mostra de Dança New Age New Time no Teatro Viriato com sinais de pausa da autoria de António M. Cabrita e São Castro da Companhia Paulo Ribeiro, companhia residente no nosso Teatro Viriato. Que tempo estranho este, não é? Em que cumprir um programa para o qual se trabalhou durante tanto tempo parece um ato extraordinário. Em que defendê-lo é um ato de rebelião. Ou parece um ato de rebelião. É quase um arrocho pensar assim com tanta convicção no futuro e nos dias próximos, não é? Mas sem perspectiva somos o quê? Pequenas máquinas que mantêm com eficácia os sistemas que não nos consideram? Promover um ciclo onde corpos se encontram tornou-se um ato de resistência, um voto de fé no que ainda somos, uma aposta naquilo que nos faz animais humanos, a nossa fisicalidade, a nossa necessidade de sermos matéria e presença. Abordar isto em plena pandemia tornou-se radical e necessário e perceber a dimensão do que nos escapa neste momento dói tanto que só o conseguiremos fazer, e uso condicional outra vez, com uma ajudinha de todas as musas, de todos os super-heróis e de Ígia, claro, deusa da saúde, da limpeza e não esquecer da sanidade. Acabámos de ouvir Patrícia Portela em Boca a Boca. Na Boca do Mundo Entrevista a São Castro e António M. Cabrita, diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro, sobre a estreia de Sinais de Pausa. O Sinais de Pausa pretende ser uma abordagem coreográfica do universo literário do José Saramago. A nossa decisão não foi escolher uma obra específica do José Saramago, mas sim viajar um pouco pelo seu universo, por alguns livros e retirar histórias, personagens, ações, estados de espírito que nos levassem a traduzir tudo isso no corpo, no nosso corpo. É uma forma física de olhar para o trabalho, para o universo do Saramago. Foi também uma ideia nossa que tínhamos já há muito tempo, porque nós fizemos uma primeira abordagem, depois do Wasteland, a nossa primeira peça, fizemos uma abordagem ao universo de Shakespeare, para trabalhar a condição humana, e depois, logo após essa peça, tivemos a ideia de nos desafiarmos a criar uma espécie de tríptico, que era trabalhar a palavra, no fundo, com o Shakespeare, depois passámos à imagem, através da obra Rule of Thers, do Henri Cartier-Bresson, como base inspiradora, e depois fomos culminar no Last, que era uma peça em que a música iria ser aliada da nossa criatividade. Neste caso, com esta peça, baseada no universo literário de José Saramago, eu acho que é um culminar um pouco de tudo isso, num universo mais abrangente. No fundo, quando eu olho para a peça neste momento, e que ela já está praticamente terminada, eu vejo que é um culminar de uma série de coisas que fomos descobrindo com os outros trabalhos. E, neste caso, aprofundámos esta questão da palavra, obviamente, mas também de uma grande sensibilidade poética, de um aprofundar mesmo ao pormenor. É uma peça cheia de pormenores, cheia de momentos que são desenhados a partir do texto, mas também momentos que são desenhados a partir do pormenor dramatúrgico. Só faria sentido para nós voltarmos com um autor que já há algum tempo andávamos a falar que gostaríamos e gostaríamos de trazer um autor português. Não sabíamos de que área artística, mas um autor português. E, de repente, obviamente, a escrita e a realidade do José Saramago fez sentido para nós, para este trabalho, para este regresso nosso. No meu caso, e acho que dessa também, há uma identificação com o próprio universo do José Saramago, no sentido em que há uma linguagem que é altamente complexa, profunda no sentido do significado das coisas, mas, ao mesmo tempo, há um lado simples. E esse contraste entre esses dois lugares faz com que, de repente, a obra dele se aproxime muito da nossa forma também de pensarmos e trabalharmos criativamente. Nós somos muito elaborados na forma como desenhamos e criamos o nosso movimento, mas somos muito simples na abordagem porque queremos chegar às pessoas, queremos falar com pessoas, queremos falar com o nosso público. E, depois, também a própria forma e os temas e a forma como ele aborda os temas e as coisas é muito realista, mesmo que seja utópico, muitas vezes, e que seja um conceito, ele trata de conceitos muito utópicos e que não são reais. A forma como ele os trabalha é muito física, muito carnal e até muito básica, de certa forma, básico no sentido humano mesmo, quase animal. E nós também somos assim e gostamos de trabalhar o corpo dessa forma, gostamos de trabalhar com essas ferramentas. Portanto, há aqui uma aproximação. Claro que nós tínhamos isso, nós já tínhamos lido Saramago antes de sequer pensarmos que alguma vez iria, eu pelo menos, antes de pensar que iria ser coreógrafo. Mas, depois de entrar agora no universo dele, ainda nos aproximámos mais. Porque, mesmo na própria construção da peça, chegou ali um momento em que foi super claro para nós para onde é que queríamos ir. Quase como que a peça nos disse de repente, ok, é isto que eu sou. No fundo, estou a falar da peça. E esta relação entre, claro que nós temos de nos identificar sempre com os autores. Para mim, Saramago vai aos meandros do que é a natureza humana, sem dúvida. Ele trabalha o humano. As pessoas são importantes na obra dele. Assim como as pessoas, o público é importante para nós. Há um objetivo de contato com as pessoas e há uma ligação muito grande no Saramago, na escrita dele, com o leitor. Essa ligação, eu sinto que é muito o nosso objetivo. Principalmente porque, e houve essa relação com Saramago imediata, na minha opinião, que é, há muita gente que considera Saramago complexo, ou a escrita, não o Saramago, a escrita do Saramago é complexa, é densa. E eu relaciono muito isto com a forma como o público reage normalmente à dança. Que é, dizem, é complexo, não percebi, o que é que está por detrás daquilo. E há essa desconstrução, quase, que nós queremos como desafio de tentar com as palavras dele, com as ações, com os estados de espírito, com o próprio pensamento do Saramago sobre certos temas, colocarmos isso no corpo e falarmos às pessoas, falarmos, não é? De alguma forma, falarmos às pessoas desses temas, dessas questões. Há muito questionamento, tanto na escrita, no escrever, como no ato coreográfico, e essa relação é-nos importante. O Saramago dizia que escrever é quase como música, como criar música. De alguma forma, ele trazia, se calhar ele nunca pensou que também escrever no corpo é quase como escrever no papel. A Boca da Bilheteira com Liliana Rodrigues Este fim de semana começa à mostra que há nove anos celebra em Viseu a dança contemporânea portuguesa. De 13 a 28 de novembro, vivemos a New Age New Time no Teatro Viriato. Já esta sexta-feira e sábado, dias 13 e 14, às 21 e 30, convidamos-vos para a abertura da Nante com a estreia de Sinais de Pausa de São Castro e António M. Cabrita. Esta peça marca também o regresso ao palco dos diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro, residente no Teatro Viriato, com um espetáculo que nos fará viajar pelo universo literário de José Saramago e pelo sentido de humanidade sempre presente na sua obra. No sábado, dia 14, pelas 18 horas, a propósito desta estreia, Zifrino Coelho estará numa conversa de café no Café do Teatro com os criadores São Castro e António M. Cabrita. A obra de Saramago, de quem Zifrino Coelho foi editor durante 45 anos, será o ponto de partida para esta conversa. No dia 18, quarta-feira, será novamente dia de estreia nesta edição da New Age New Time. João dos Santos Martins parte da questão como seria se uma dança falasse expressivamente para que se fizesse entender como se de uma língua se tratasse e construí um espetáculo com Adriano Vicente e João Barradas que coloca em palco a língua e a dança com representação da língua gestual portuguesa na própria coreografia. Nesta edição, voltamos a convidar-vos a participar na oficina Lugares do Público na Dança Contemporânea, coordenada por Paula Varanda. Com esta oficina, para além do acesso aos espetáculos, abre-se um espaço de diálogo para discutir os trabalhos presenciados, partilhar em relações e experimentar em grupo a visita a um acontecimento cultural ao vivo ou no ciberespaço. Na semana seguinte, a New Age New Time continua com João Fiadeiro, um filme de Maria João Guardão, uma estreia de Margarida Belo Costa e um grande final com coreografia de Roberto Olivan e interpretação musical do drama em grupo de percussão pela Companhia Estável. Para assistir a qualquer um dos espetáculos, poderá comprar os seus bilhetes preferencialmente através do nosso site www.teatrovidiato.com mas podem ainda comprar uma assinatura da New Age New Time ou fazer as suas reservas através do número 262-480-110 ou do e-mail bilheteira arroba teatrovidiato.com Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o Magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura e pelo Município de Viseu. que a Rádio Jornal não é novo que o Nino que o Nino